Música Se você quiser comprar produtos bem mais baratos, sem aquele luxo dos shoppings, encontrou o lugar certo. É o Multishop, tem várias opções pra você. Produtos importados, confecções, alimentos, coisas super gostosas. Você vai encontrar aqui com certeza tudo o que você quiser. E você importador, você fabricante, se quiser expor aqui no Multishop, tem a sua opção agora, tá? Eles estão com alguns estandes vazios. Pra você expor, é só ligar pro telefone que vai aparecer daqui a pouquinho no seu vídeo. Você não vai pagar o luxo do shopping, vai pagar só o preço real da locação. E pra você ter uma ideia do que você encontra aqui no Multishop, olha só. Aqui tem produtos pra bebê, tá? Roupinhas de bebê. Tem também guloseimas aqui, um estande só com frios pra você. E essa daqui que a gente tá, é a área de alimentação do Multishop. Aqui você encontra barraquinha de cachorro quente, de churros, tem mesinhas, tem tudo que você quiser. Você vem passear, fazer compras com a sua família inteira. Além de tudo, come, sabe, se diverte, faz o que você tiver afim e ainda compra produtos com preços muito mais baratos, tá? Eu vou te dar algumas opções. A gente separou algumas coisinhas aqui no Multishop pra você ter uma ideia de preço, tá? Ali, ó, tecidos nacionais e importados com preço muito legal, estampas super bonitas você encontra aqui também no Multishop. Aqui, ó, roupas de cóton. Mulherada adora, né? Olha só, camisetinhas de cóton, fusô de cóton. O preço da fusô é a partir de 110 mil cruzeiros, tá? Tem várias cores e várias estampas. Aqui também tem o shortinho de cóton. Olha só, shortinho de cóton, 139 mil cruzeiros pra você. Tem o gordo e o magro, tem aqui, ó, joguinho pra copa, tem esse cat por 119 mil cruzeiros. Mostra aqui, Tazã, 119 mil. Também tem sapatinho por 199 mil cruzeiros, como esse, tá? E blusinha por 59 mil cruzeiros. São algumas opções que você encontra aqui no Multishop. Tem muita coisa legal, corre pra cá aproveitar. Multishop fica na Rópelotas 83, na Vila Mariana. Funciona de segunda, domingo, das 10 até as 21 horas. E tem ônibus todo final de semana da Estação Ana Rosa do metrô, que traz você pra cá, pro Multishop. O telefone daqui, 573-7149. Tem mais um, que é o 573-9542. Multishop, pra você importador, comerciante, fabricante, expor. E pra você consumidor, comprar muito mais barato. Vale a pena conferir. Multishop.